Fica direitinho Fica a trajetória dessa bola Vem com o papai, manda beijo pra ele Fala tchau papai, vem com o papai Tá suja, vou fazer ele? Tá né Muitos metros de onde ele estava, hoje, no Fantástico Já já nós vamos ver o rumo do Rodrigo Pablo III do Grêmio, do Estadio Olímpico em Porto Alegre São oito minutos e quinze deste segundo tempo no Alto da Glória em Coletiva Um atento, um atento, um atento, um atento, um atento, um atento, um atento no primeiro tempo Domingo no Cidre Goiano São do André Bahia e também o Felipe Nelo Ainda só levou o Alexandre Esse é Camilo Não faz a inversão Muito atrás do passo Lateral, não saiu Fica, se é Carlos, eu vim para o Flamengo Vem o Atlântico Viramildo E aí o Alexandre Emerson, o que ataca para o Emerson A direita, o Valdir que chega, não faz nada com ele Agora chega ali na marcação O André Bahia Eu já tinha o Campeonha Eu já tinha o Campeonha, eu já tinha o Campeonha, eu já tinha o Campeonha, eu já tinha o Campeonha A Gilson E aí o Campeonha E aí o Campeonha